Fala galera! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, adivinha onde vou descer Santos do canal Raiz da Minha Terra que está nesse exato momento? Se você falou ao lado do Paraná Atacadista, onde acontecerá o rodeio agora, fim de semana agora próximo, na quinta, não, na sexta, sábado e domingo agora galera, dia nove, dez e onze, estrutura sendo finalizada aqui, arquibancada praticamente montada, fechamento aqui todo, muita gente envolvida hoje, hoje quarta-feira, dia sete de setembro, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, dois minutinhos, três minutinhos aí de vídeo aí, mostrar até lá dentro da arena, mostrar camarote, mostrar aí, é encontro dos campeões, primeiro encontro dos campeões aqui em Ivaiporã, deixa eu mostrar a caminhoneta do cowboy aqui, dia nove, de nove a onze de setembro, encontro dos campeões, primeiro encontro dos campeões aqui em Ivaiporã, no dia nove agora, sexta-feira, Davi e Fernando, dupla vai se apresentar, no dia dez, João Márcio e Fabiano, e no dia onze, Breno e Matheus, show de bola, são três duplas aí, sertanejas, o campeão que vai, pular com a, a montar, pular, o loboi, vai montar com a camisa, raízes da minha terra, o peão, Luiz Henrique, que tá rapaziada, o camarote, tudo bom, jovem? Leandro, Leandro, tá mais o, montanha, rapaziada aqui, o feio tá ali, ô feio, ô feio, tá chegando o dia? rapaz, tá chegando o dia, o couro vai comer, aqui pessoal, é onde vai ser os camarotes aqui, os camarotes aqui, aqui, a arena, saem os touros, né, pra mostrar o palco, ali em cima, rapaziada, finalizando o palco aqui, tem problema aparecer não, né rapaziada? beleza? rapaziada aqui tá finalizando a montagem do palco, né vela? balsa, bachata, camarote, é, isso aí, aqui ó, ó a fera aqui, beleza montanha? vamos, vamos, montanha, montanha vai tá, ô montanha, ô montanha, você vai tá fazendo desafio, né, desafio beneficente, né, é pra ajudar o asilo, é pra ajudar o asilo, lá de Santo Antônio, né? beleza, parabéns pela iniciativa aí, ali tá, aqui é onde o, o touro fica, no brete, é brete que fala, né, é Luiz? é brete? é brete? aí ó, não sou muito burro não, falta assistir um pouco mais de rodeio na televisão aí, pra nós, saber o que tá falando, o que tá o Luiz Henrique? bom Luiz? beleza? bom Luiz Henrique a todos aí, é isso aí, esse é o famoso artabui, uuuhu, tá, não tem dinheiro não, falando de mim, olha que bancada aqui, é muita coisa, muita estrutura, piscados, querência, o nome é onde o, o gado fica, o pessoal, querência? é, local onde o gado fica, é, alojado antes de sair pra, pra montar, e pro peão, sair com o touro aqui na arena, querência, onde os touros ficam aguardando aí, a sua vez, pra entrar na arena, é isso aí galera, estrutura show de bola, vou pegar um, um pouco, um palco aqui, como eu disse, sexta-feira, hoje, olha o palco, hoje, sexta-feira, deixa eu ir, na frente e depois, se eu pegar, achar o portão ali, tem o portão aqui embaixo, mas tá fechado, eu vou entrar no lugar, que tá aberto, solta, 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 solta aqui, tá retinho aqui, companhia de rodeio, Leandro Muchal, que está promovendo esse, esse, esse evento aqui em Vaiporã, dia nove, dez e onze, agora de setembro, ou seja, sexta agora, depois de amanhã, sexta, sábado, domingo, companhia de rodeios, Leandro Muchal, show de bola, galera, é o palco, é isso aí galera, vamos falar, mais uma vez, com o proprietário, da companhia de rodeios, aqui, Leandro Muchal, aqui, Leandro, é, quase tudo pronto, mais um dia aí, para, fala maçada, beleza, vou saltar, finalizando, até a tarde, vai ficar tudo pronto, já, é, é, o povo está perguntando, muito sobre, de entrada, então, nós está tendo, passaporte, cento e vinte, para os três dias, daí tem individual, sexta-feira, é quarenta, sábado, domingo, cinquenta, antecipado, na hora, vai subir um pouquinho, daí, antecipado, no caso, quem quer adquirir o ingresso, até amanhã à tarde, no caso, quinta-feira, né, sexta-feira, na hora, já é, passou o horário, de expediente, já vai subir um pouquinho, aí, passou, seis horas, já, o preço é outro, um pouquinho, né, coisa, insignificante, aí, uns dez reais, cinco reais, hoje, eu estou vendo aqui, esses dias, a gente fez uma matéria, aqui contigo, né, Leandro, e, estava no cru, né, não tinha nada, só o brete, aqui, pouca coisa, hoje, já está quase tudo finalizado, já, pessoal montando as barracas, ali, onde vai vender a cerveja, o lanche, ali, para o pessoal, né, e, eu queria saber de você, é o primeiro encontro, de boiadeiros, aqui, vai poner o primeiro encontro, de campeões, é, a peãozada, é tudo escolhida a dedo, sabe, a gente escolhe os peões de fora, os peões que, que estão indo melhor no rodeio, ah, entendi, os que, que se destacam no rodeio, aí, na região, né, é, tem peão que tem, vinte motos, ganhados, cinco carros, mais ou menos, esse sentido, aí, é só os peões, os meninos montou em Barretes, esse ano, também, entendi, tem dois geminhos de borrazope, lá, tem um que montou em Barretes, nós, ó, é, o, o Cardoso vai montar com vocês, também, o, 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 o mestre de obras da prefeitura, né, ele disse que é boiadeiro, não acreditei, não, mal quero ver, hoje, é, sexta-feira, né, então, esse menino aqui, ele vai porão mesmo, né, o Cardoso, gente boa demais, pediu uma oportunidade, pra gente, deixá-lo montando aqui na cidade dele, mas faz muito tempo que ele não monta, aham, ele falou mesmo, mas a gente vai dar uma oportunidade pra ele, que é uma pessoa da cidade, né, e uma pessoa bem querida aqui, eu particularmente, muito amigo meu, é, o, não tenho o que falar de você, Cardosão, Cardoso é gente fina pra caralho, então, é isso aí, obrigado pelas palavras, Leandro, e, vamos conferir, pode falar, então, eu pedi até umas cinco horas da tarde, tá tudo finalizado, tá acabando montado, da entrada ali, vai ter um portal de entrada, tudo, o camarote já tá finalizando, é verdade, é como, é como, nós demos uma panorâmica aqui, mas vamos filmar, filmar que o menino, tá terminando de montar as barracas ali, né, a gente vai vir, amanhã, tarde, pra dar uma geral em tudo, mostrar tudo, um vídeo finalizado aí, tudo montadinho, valeu Leandro, um abraço, muito obrigado pelas palavras, e vamos estar aqui pessoal, fazendo umas matérias aqui, no dia do rodeio, e vamos, tá aqui com eles aqui, pra fazer uma matéria, mostrando pra vocês, como é, a vida de um peão de rodeio, né, é isso aí, todo mundo da região, que virado aí, isso, inclusive muita gente, tá perguntando pra mim, lá de, 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 de Nova Teba, os pessoal de, de Rodardo, Ivaí, São João, o pessoal tá perguntando, e daí, se vai ter mesmo rodeio, se tem que voar, eu falei, galera, vai ter sim, já tá tudo montado, é só acompanhar o canal aqui, que eles vão ver, como que tá aí, a gente vai tá, já botando hoje, esse vídeo aqui, vai dando mais informação, claro, mostrando pro pessoal, falando com o pessoal, pro pessoal, tá interagindo, já sabe os preços aí, vai tá, vai ter cerveja geladinha, vai ter refrigerante, vai ter pipoca pras crianças, arquinho de diversão, olha aí, as barracas, a praça de alimentação completa, com alimentos todos, aí pessoal, o show de bola, um rodeio completo, né, valeu Leandro, um abraço, muito obrigado, valeu.